Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, também de saudar e agradecer a pergunta feita pela Sra. Deputada Carla Borges e dar-lhe os parabéns pela sua eleição como vereadora e para mim é uma honra ser a sua última intervenção numa pergunta que me faz. Muito obrigado, Sra. Deputada, e desejar-lhe um excelente mandato que como vereadora certamente irá fazer. De facto, aqui foram muitas as justificações e há pouco e com razão. Portanto, quem justifica uma vitória é porque não ganhou. Quem necessita de apresentar aqui justificações de que ganhou algo, não ganhou. Portanto, tantas justificações porque quem ganha, é claro, e não foi o caso do Partido Socialista. Justificações, atrás justificações para dar uma vitória que não existiu, portanto, para o Partido Socialista. Justificou, 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 acrescentou números, números e mais números, quase chegávamos às 700 câmaras municipais. Respondendo diretamente à sua questão, Sra. Deputada, e certamente o CDS irá analisar as propostas que o PSA irá apresentar, o CDS também irá apresentar as suas propostas em matéria de poder local no próximo Orçamento de Estado e certamente estaremos cá, portanto, para as aprovar, portanto, compreendo esse resíduo. Muito obrigado, Sra. Deputada.